Voltamos e as frigideiras Jomaf, marca portuguesa, fabricada em Guimarães em Portugal, com extrema qualidade. Todas elas vêm com fundo em aço inox magnético, com todo tipo de fogão, inclusive fogão a indução. Eu gosto muito dessas linhas de Portugal, que a qualidade, olha que bacana, toda a linha Jomaf de Portugal você vai encontrar aqui na Design Gallery. Você vai ter todos os tamanhos também, e o que é legal também, se você precisar e quiser, nós temos a opção das tampas avulsas. Tem vários tamanhos de tampas avulsas, que é para 30 centímetros, tanto para as panelas como para as frigideiras, em vidro temperado, ou seja, tem muita resistência, saída de vapor e a lateral em aço inox, muito mais resistência. Tem as tampas avulsas, que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Todas as linhas da Jomaf também, as panelas maiores, os caldeirões, maiores, menores, todos os tamanhos, 16 centímetros, 24 centímetros, 30 centímetros, todos os tamanhos Jomaf que você vai encontrar. E também Tramontina, Tramontina você encontra aquelas linhas em aço inox, Tramontina, são fantásticas as panelas em aço inox. Eu gosto muito, inclusive para você fazer a carne, dá para dar aquele queimadinho no fundo, depois você coloca, por exemplo, um vinho ou um conhaque, você solta o fundo, no nosso inox é muito mais fácil de fazer e vai ao forno também. Panela de aço inox, Tramontina, para durar a vida inteira, vai para todo tipo de fogão, inclusive fogão em indução. E se você preferir com os pegadores em silicone, nós também temos aqui, caldeirãozinho da Tramontina, um tamanho muito bacana, 10 parcelas, 19 reais, 19 centavos, com os pegadores em silicone também. Claro que panela de pressão, são muitas linhas, mas só as melhores linhas. Nigro, por exemplo, eu tenho na minha casa, a de 6 litros da Nigro, há 15, 20 anos, há muitos anos eu comprei a linha da Nigro e é fantástica, mas tem que ser a linha Eterna, Eterna que é para durar a vida toda. Você vai ter durabilidade, ter resistência e muita segurança, porque ela tem um sistema completo de válvulas, ela é muito eficiente, essa aqui é com antiaderente, mas tem também as polidas, todos os tamanhos, se quiser, com 3 litros, 4 litros e meio, 6 litros. As polidas também, olha que bacana, toda a linha Nigro você vai encontrar aqui na Design Gallery. E uma panela que eu tenho gostado bastante, são as linhas com visor, olha que bacana, as panelas de pressão com visor, também com total segurança, aliás o visor é mais um sistema de segurança também, você consegue ver a comida sendo cozida na panela de pressão, olha. Tem a grande, tem essa aqui, a linha especial, essa aqui é com visor, é a Superflon Ultra, você vai encontrar aqui na Design Gallery, olha que bacana, com visor bem grande, você encontra uma linha Premium de panela de pressão, com total segurança, com antiaderente também, classificação A, testadíssimas pelo Inmetro, olha que bacana. Ela tem esse selo, olha que legal, produto vencedor, selo Design, olha que bacana, muito bacana. House of GIF Design ganhou prêmio e o selo do Inmetro, que é importantíssimo ter, claro, obrigatório ter, inclusive, toda a linha de panela de pressão. Tramontina Itria, também, aquele conjunto com 10 peças, aquela que solta o cabo, pode levar ao forno, pode levar à mesa, leva, tem as tampas, você leva ao congelador, à geladeira, você vai encontrar toda a linha. Aqui também, fundi, fundi toda a linha de fundi, você vai encontrar Brinox, Tramontina, Housecraft, as melhores marcas de fundi você vai encontrar, e as pipoqueiras também, você vai encontrar toda a linha de pipoqueiras, olha que bacana. Ela vai fazer a melhor pipoca, 10 peças de 13 reais e 90 centavos, e claro que você pode usar como um caldeirão, uma panela maior, um antiaderente fantástico, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Toda a linha em potes, e um que eu gosto bastante, são as linhas em vidro boro-silicato, tampa em bambu, vedação em silicone, vedação sensacional em silicone, e o menor preço, 450 ml, 19 reais e 90 centavos, compare por aí, você vai ter o melhor preço na linha toda de potes. Se você quiser também um pote que sai muito bem, são aquelas linhas de potes, que tem um lugar para você escrever, pode ser com aquela caneta permanente branca, ou a prata, ou a cor que você preferir, ou também você pode fazer com giz. Olha que bacana, você vai ter toda a linha de potes, para você escrever e colocar qual que é o tempero que você está usando, qual o alimento que você está colocando. Aqui também os potes, eu gosto bastante dessa linha de potes, que são com tampa em bambu. O legal da tampa em bambu, é que você pode deixar e usar como uma travessa, para fazer ela quente, para a travessa quente, pode levar ao forno a gás, forno elétrico, forno micro-ondas, leva ao congelador, aguenta choque térmico, você vai encontrar as linhas em bambu e também, olha, vários tamanhos, vários formatos e também a linha com a válvula. Se quiser levar ao micro-ondas, só levantar essa válvula, pode levar com tampa e tudo ao micro-ondas. São vários tamanhos para você, se quiser os bem grandes. Nós também temos, eu não vivo sem essas linhas. E isso aqui em casa, eu sempre estou usando, porque é muito prático. E essa linha também, olha, se quiser vedação em silicone. As travas, essa trava é muito bacana, porque ela trava muito bem, olha, claro, vai ao forno a gás, forno elétrico, forno micro-ondas, vai ao congelador, aguenta choque térmico, faz tudo, coloca a comida, você resolve a sua vida todo dia. E a vedação é perfeita e, a partir de R$19,90, você vai encontrar em vários tamanhos. Se você quiser os potes em aço inox, olha que bacana, ele é em aço inox, vem a tampa, com a vedação perfeita também. O que é diferente nessa linha é que ela pode levar ao micro-ondas, não é que legal? Você levar um pote em aço inox, micro-ondas, com tampa e tudo, basta levantar essa pequena válvula aqui em cima e leva ao micro-ondas. Tem um pequeno, médio e grande, vem as três peças, R$99,90 e as linhas, os potes também, olha que legal. Esses são aqueles potes que vêm em quatro peças, vêm todos os tamanhos para você em aço inox, também é bem bacana essa linha toda. Claro que você vai encontrar os potes da OU, que são vários modelos e vários tamanhos para você. As linhas também da centrífuga de salada, isso aqui também termina muito rápido, é por causa da Europa, com extrema, olha como é fácil de você centrifugar. Uma peça que todo mundo tem em casa, R$39,90, 4,5 litros, as linhas de centrífuga de salada você vai encontrar aqui na InDesign, é linha completíssima de potes de modelo que você vai encontrar aqui. Toda a linha de aparelho de jantar você vai encontrar as melhores linhas, que são linhas fabricadas na Europa, você vai encontrar os aparelhos com preços fantásticos, se quiser ser na inglesa, azulejos portuguesa, linha mármore também está muito bacana, as linhas novas também, housecraft, todas as linhas em porcelana de extrema qualidade, e até as linhas da tramontina, tramontina individual, os pratos não é jogo, você pode comprar com o menor preço, você vai encontrar tramontina, toda a linha porcelana tramontina, olha que bacana. Aqui tem os faqueiros também, furta-corta, tem várias linhas, linha Floresta Negra você vai encontrar fabricada na Europa, aparelho de jantar bem diferenciado, que é muito bacana, são seis pratos rasos, vem todas as travessas, olha que bacana, você vai ter todas as travessas, os tamanhos todos de travessas, e vem também os copos especiais para café, com pires também, olha que bacana, são 26 peças, 10 parcelas de R$69,00, linha Floresta Negra você vai encontrar, os pratos também, olha que bacana, com flores, são vários lançamentos de aparelho de jantar que você vai encontrar aqui na Design, e linha tramontina, claro, os faqueiros da tramontina, olha que legal, você vai encontrar, linha Cosmos Tramontina, 10 parcelas de R$39,90, e se você quiser o faqueiro que eu uso na minha casa, olha, esse faqueiro é fantástico, esse aqui é o Las Vegas, olha que lindo, ele é, pode garantir para vocês, é a melhor serrilha que existe, fabricada hoje no mundo, tramontina tem esse diferencial de fazer a melhor serrilha, olha que pequenininha, mas corta muito, mas muito bem, linha Las Vegas, o melhor faqueiro a venda hoje, pode ter certeza que eu tenho na minha casa, adoro essa linha, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Toda linha para barra, você vai encontrar, inclusive linha Futuri, Futuri é sensacional, você encontra aqui na Design, 5 anos de garantia, olha que bacana, o escorredor de pratos, em piatina, com 5 anos de garantia, para você colocar na barra, economiza espaço na sua bancada, na sua pia, olha que peça bacana, a prática de você usar, e também chegou mais, aquela balança digital para barra, olha que bacana, uma peça muito legal, 5 quilos, 5 mil gramas, você vai ter em aço inox, e ele tem também temperatura ambiente, marca a temperatura, e tem timer também, 10 parcelas de R$9,00, e não apresentava um balanço específico, especial para barra, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Você não quer furar a parede, você tem medo de deixar um cano, ou a parte não está alugada, não quer deixar um monte de furo, olha que bacana, linha de ventosa, e é fantástica, para tudo, para cozinha você vai ter, as linhas para banheiro, para sabonete, os ganchos todos, para toalha também, olha que legal, isso aqui é com espelho, olha que bacana, olha que peça bacana, ele é um espelho, e você pode colocar aqui o aparelho de barbear, para fazer a barba no banheiro, por exemplo, tem outros modelos também, olha que bacana, esse aqui é aquele em silicone, você prende também para escova, para ele barbear também, pode utilizar com toda facilidade, os cestos todos, porta-papel higiênico, são muitas linhas de quina também, que é muito bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Toda a linha de facas, a linha Centuri Tramontina, considera a melhor faca do mundo, porque é fabricada em aço inox, alemão, cirúrgico, a Tramontina importa as barras e faz toda a conformação aqui no Brasil, forja aqui, coloca o cabo e dá 25 anos de garantia, mas o nome é Centuri, que é para durar 100 anos, 25 anos de garantia, mas é para durar 100 anos, você vai encontrar toda a linha Centuri aqui na Design Gallery, aliás, muitas linhas de facas também, olha que bacana, até faca dourada, olha que peça linda, você vai encontrar R$ 39,90, uma faca dourada, aliás, muitas linhas em dourado, cerâmica também você vai encontrar, linha Masterchef, linha corneta, corneta é marca italiana, sensacional de facas, uma faca muito tradicional na Itália, você vai encontrar a linha corneta, tem ferramentas e tem toda a linha também de facas, linha Tramontina, ultracorte, você encontra uma variedade de facas, você vai encontrar, e as linhas também dos afiadores, olha que bacana, afiador, aquele maior, você encontra, qualquer um consegue afiar com toda a facilidade, as facas todas, com toda a facilidade, R$ 39,00, o afiador de quina também, você encontra R$ 29,90, e o automático também, afiador automático, você vai encontrar aqui na Design, e as luvas também, as luvas de proteção, anticorte profissional, R$ 39,90. Toda a linha de porta-temperos, você vai encontrar, que giratório, são vários modelos, você vai encontrar, olha, o marmorizado que está muito bacana, o preto, com uma tampa dourada, são vários modelos de porta-temperos, também a linha de saleiros, olha que bacana, você tem todos os saleiros, aquele que é magnético, tem um ímã aqui, um bambu, olha que peça bacana, tem menores também, esse aqui é um tamanho muito legal, esse tamanho é bem bacana, você vai encontrar aqui na Design, é R$ 39,00, e não, você está com o seu saleiro tradicional, olha que bacana, R$ 39,90, em porcelana, com a colher, e a tampinha em bambu, também, você encontra, aliás, toda a linha de utensílios, você imagina, em utensílios, você encontra aqui na Design, é claro, que nessa época do ano, não pode faltar descascador de pinhão, você vai encontrar, todo mundo gosta de pinhão, eu gosto muito de pinhão, faz na panela de pressão, rapidinho, coloca sal, água, pinhão, e depois é só comer com descascador, é prático, tenho usado quase todos os dias na minha casa, é muito legal essa linha, descascador de pinhão, você vai encontrar aqui na Design Gallery, os cortadores de pizza também, são vários modelos, você vai encontrar, a partir de R$ 29,90 os cortadores de pizza, e também as tesouras para a cozinha, e para muito mais, inclusive a Essence, uma linha sul-coreana, fantástica, você vai ver o preço aqui, R$ 49,90. Eu sei que quando você experimentar essa tesoura, você vai adorar, vamos fazer, essa semana, para quem quiser assistir no programa Vitrine Design Gallery, metade do preço, então chega aqui, fala, olha, vai pagar R$ 24,90, a melhor tesoura que existe, fantástica essa tesoura, essa tesoura para ervas, também você vai encontrar, vai cortar as ervas com toda facilidade, salsinha, picar tudo com facilidade, você vai encontrar, as tesouras para geladeira, aquela que são magnéticas, para bainha magnética, você encontra, com bainha são vários modelos, ali os utensílios que você imaginar, você vai encontrar aqui na Design Gallery, também os cascadores, esse aqui eu gosto bastante, esse cascador é fantástico, você encontra R$ 19,90, se quiser em cerâmica, também são vários cascadores em cerâmica, aquelas linhas 3 em 1, com vários cortes diferentes, também tem aqui na Design Gallery, abridor de garrafa, são muitos modelos, tem o saca-rolha tradicional, aquele de bolso, as linhas profissionais também, de dois estágios, você vai encontrar, as linhas saca-rolhas, que é muito bacana, é muito prático o saca-rolha, são R$ 39,90, vira para um lado, vira para o outro, ele facilita bastante o uso, e todos os modelos tradicionais, todos os saca-rolhas, você encontra também, aquele amassador de alho, eu uso todos os dias, também você vê essa, muito bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e o utensílio que você imaginar, a seringa também, olha que bacana, para você injetar nos alimentos, muda completamente, o sabor do alho fica muito mais bacana, as luvas térmicas, tem que ter segurança, é claro, você vai ter as luvas em silicone, R$ 19,00, não estava com os dedos separados, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E o guarda-chuva invertido, aquele muito mais fácil de abrir, fechar para entrar no carro, é muito mais prática, essa linha é R$ 69,90. E aquele carrinho que sobe escada, olha que bacana, você vai encontrar aqui na Design, tem as rodinhas especiais para subir escada, ele é retrátil, você pode levar no porta-malas do carro, com toda a facilidade, tem o zíper, tem a bolsa, que é muito legal, você vai encontrar aqui na Design, carrinho, sobe escada, 10 parcelas de R$ 29,90. Estamos gravando aqui na Marechal, The Dorm, 98, Coração do Gonzaga, também nos eventos toda, número 3, próximo a Conselheiro Neves, nosso site dgpresentes.com.br, você pode ver esse vídeo, e os vídeos anteriores no YouTube, pode colocar a vitrine Design Gallery, e novidade de todos os dias para você, a lista de casamento, chabar, chá de cozinha, até 10% da lista comprada, revertida aos noivos em produtos, vai ter muita novidade todos os dias aqui, Design Gallery. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa